o pipi sai mais do pipi? sei 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 ai é complicado né raspa mano passa a lixa por que você ta mid vivi? sai dai vai dar certo se você é mid não vivi ele é mid? eu vou quitar hein não é brincadeira continue não da pra deixar a bank com esse shank olha esse shank aqui ó ele quer brócolis nossa olha a anne vindo ali tomar um cacete ela vai tomar um cacete ajuda a menina lá meu que ela ta doente o que ta acontecendo velho? ela ta doente nossa quem é que ta top deles ali gente é o gangplank vou cair dona vitória dona vitória já do começo assim nossa eu vou bater tanto nesse gangplank mano vai ser um gangbang que eu vou fazer com ele pra que agredir? cara filha da puta toma esse cacete ó ó o fi sumiu outro cacete nossa esses gangbangbaybaybaybaybaybaybaybaybaybaybaybaybaybaybaybaybaybaybaybaybaybaybaybaybaybaybaybaybaybaybaybaybaybaybaybayendar37.va foilemλιda apex maileyi Vou dar uma guardadinhazinha básica aqui, porque meu diango não vai engancar aqui, né? Esses caras tão fodidos na minha mão, velho. É, que nervo, velho. Quero que ele não se esqueça que ele é um Graves e eu sou um Kazix. Foda-se! É, e eu quero que ele não se esqueça de que eu sou o Kenan que acabou de perder a lei. Ah, filho de Puca. Nossa, vai tomar tanta porrada nessa mureia dele, mano. Vai! Gente, como ele se cura assim desse jeito? Ele tem skill de cura, é? Ai, que burro! Dá zero pra ele! Ah, gente, eu faleci! Nossa, eu vou nascer, vou nascer! Vou nascer matando! Tomou um gank? Não! Ah, vai tomar no cu, velho! Faleceu! Tem isso? Joga fogo em mim mesmo, piranha! Toma isso, seu pirata de bosta! Toma isso, pirata de bosta! Eita! Ah, eu destruí a sua melequinha! Ah, eu sou um filho da puta! Vá! Eu não tenho nada. Eu não tenho nada, né? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada e não tenho nada. E aí, beleza? O meu inimigo foi e não tenho nada. Quanto mundo paga! E aí Tive um leve deslize emocional Aqui no bagulho eu falo que eu tomei, que eu morri pro Fizz, mas tipo, eu tava com 300 de vida, não dá na minha vida, sumiu, cê viu? É Aí maluco, faze Olha lá, olha lá Poxa Olha lá Olha lá Poxa Não veis, boa Poxa Caralho, véi Ai, tô tomando crics O que tá acontecendo, Guilherme? Ai, Guilherme, eu vou falecer por tua culpa. Por que o Guilherme tá na base? Ah, é por isso que eles perdem. Ele tá com 200 de vida indo pra cima da mina. Ele morreu. Relaxa, Guilherme. Relaxa, 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 relaxa. Relaxa, depois eu dou um gank aí da hora. Ah lá, eles vão morrer, eles vão morrer, eles vão morrer, eles vão morrer. Meu Deus do céu, velho, bando de lixo. Pula, então vai. Isso é louco, carrego demais esse time, velho, mano. Não. Isso é louco, não é? Não, não merece. Ah, mano, esse gangue-blank de modafoca de bosta que não... Tem vida infinita, mano? Toda hora tá curando a vida de bosta dele? Errou! Aleijado! Ah, não. Ah, não. Nossa, vou dar tanto soco na cara dessa filha de pulca. Olha, tem um dragon. Fiz um dragon pra nós, gente. Que merda, hein? Ouça... Pronto. Que merda. Ma'a sei lá, viu? Ela não mudou. Não mudou. É, ela não mudou. Então, velho. É, ela não mudou. Esses erros, gente, não mudou. Tchau, tchau Tem que adquirir vida assim no caminho, né, Guilherme Cê é louco, eu jogo demais, mano, levando esse top só assim, mano Eu não acho de ninguém essa merda Cê caralho Quando a pessoa ajuda bem assim a fazer os bagulhos, a pessoa ajuda bem, né Relaxa, relaxa, Guilherme Eu tenho vida infinita Cê sabe quem é o grande Ozeque? Tô levando aí, Vitor Tô levando, tô levando Agora vou lá cuidar do meu top, ó Deixa eu se foder, véi Saco Caralho, vem aqui, tá 6, 2, 1 É, Guilherme, quando... E o Vital é o lixão, né Eu não fiz mais nada 1, 2, 3 Olha Tô chegando, Cork, tô chegando, Cork, tô chegando, Cork, tô chegando, Cork Tô chegando, Cork Tô chegando, Cork Tô chegando, Cork Errou! Tô chegando, Tô chegando, Tô chegando, Tô chegando... Pau no cu O Guilherme pôs o pau em mim O Guilherme pôs o pau em mim Tô chegando, galera Para com essa porra aí, meu irmão Por que as botas agora não tem mais encantamento? Por que? Por que tiraram? Por que? Não sei, acho que tava muito a pé Não sei por que, ou porque a galera não tava fazendo Eu não fazia mesmo Bosta, coisa bosta de fazer Encantamento, só os otários faziam encantamento de bota Vamos fazer um dragon aqui pra nós Olha que dragon bonito, mano Bate nele aí, se for corajoso Vai, duvido você bater nele Dá licença então, mano Dá licença Ah não, você tá batendo No dragão, cara Você não sabe com quem você tá mexendo, velho Não, velho Se eu fosse você, eu não fazia isso Nossa, mano Você tá batendo no dragão, velho Ah não, velho Ah não, cara Olha o cor que se fudendo Vamos lá, vamos lá, Guilherme Vai lá, Guilherme Vai, corre, Guilherme Adivinha o que eu tenho? Eu tenho um armógio, mano Você sabe o que é ter um armógio? Você não sabe o que é isso Ter um armógio Foda-se Tô cegando, Guilherme Uuuuh Uuuuh Corre, corre, corre Tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo Tô chegando, Guilherme Tô chegando pra te ajudar Nossa, você viu a série de filha da puta? Não Não Ela esperou pra eu morrer pra ultar Vai, uma bunda Vai, Guilherme Pula, Guilherme Boa, moleque Pula, vai Mostrou maestria, hein, Guilherme Não deixava fugir, hein Olha, Guilherme Trolou É, eu tô Pula nela Tô escutado Vou pular nessa piranha Ai, eu vou falecer Ai, eu vou morrer pra ela, Vivi Ai, eu vou morrer pra ela, Vivi Ai, eu vou morrer pra ela, Vivi Mas eu vou matar ela, vou matar ela no foguinho No foguinho No foguinho No foguinho Ai, eu vou falecer, Vivi Ai, meu Deus Coloca um guard aí pra mim Que eu vou aí salvar É, que foda Não sei porque eu vou ajudar Socorro, socorro Socorro, Vivi Socorro Corre, Vivi Corre, Vivi Olha, Vivi é muito poderosa, meu A Vivi é muito poderosa, meu A Vivi é poderosíssima Não vou por baixo Porque eu sou talentoso Eu sou Eu sou Pulador Eu pulo É Aham Aham Perdão Olha que piranha Que piranha Eu tô sendo arregaçado Santificado Seja o vosso nome Me ajuda 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 Faleci Isso é mesmo Isso é mesmo Isso é mesmo Ai, ai Vivi Você não salvou o menino Eu vou estartar Estartei, otário Estartei, otário Que é o melhor Starter De Dragon Aqui Salva, salva Salva o menino Que tá doente Salva o menino Que tá doente Meu Boa, moleque Boa, moleque Estartei bem Vai, vai que eu tô segurando Vai que eu tô segurando Vai que eu tô segurando Batinho Você sabe qual item Que eu tô fazendo agora Guilherme Você sabe Você sabe Vocês não sabem Vocês não sabem Eu estou fazendo Uma armadura de espinhos Sabe pra que serve Armadura de espinhos Pessoal Vocês sabem Vocês não sabem Porque é assim Quando a armadura Tem espinho A pessoa te dá um soco Consequentemente Ela vai o que Machucar o seu punho Por que Porque tem espinho E ela tá dando Soco no espinho Isso E se ela der um tiro Em você Como é que ela se machuca Então É o seguinte É o seguinte Quando você dá um tiro Assim Sua bala Assim Ela passa E cai no chão Assim machucada Aí você Fere o seu orgulho É porque você Fere o seu orgulho O físico mental O físico mental Ele é mais prejudicial Do que o físico Fisical E o fisiculturista Fisiculturista? É a Vec Piadista Olha, olha Olha onde eu tô indo Gente É meu É meu É meu Gente, tá indo todo mundo aí Relaxa Eu vou levar dois agora Agora tem que estar favorável Pra nós Vem aqui Vem aqui Socorro Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Caralho Mano Vocês são mó inútil Você é louco Joguei demais Agora Joguei demais Joguei demais Joguei demais É muito talento É muito talento É muito talento Ai, minha tetinha Deixa eu ver Ai, minha tetinha Você tá uma vergonha? Derrubo inibidor Derrubo inibidor Derrubo inibidor Derrubo inibidor Nossa Vivi, me ajuda Vivi, me ajuda Vivi Ah Vivi, olha o que você fez Vivi, sabe, vai aprender a jogar a desgraça Não tem necessidade isso Melhor eu vou jogar sério agora, vai, para de novo Vamos jogar sério então, olha, mid, 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 mid Vai pulando na vinde, na vinde Tô chegando, tô chegando, tô chegando Caralho, moleque, olha o dano desse GP Oh, o Fist tá subindo Tô chegando, tô chegando, tô solando, tô solando, tô solando, tô solando, vai, 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 vai Vai que eu tô botando fogo nele, vai que eu tô botando fogo nele, vai que eu tô botando fogo nele Tô vivo, tô vivo Nossa, eu joguei demais Cala a boca Nossa, eu morreu Ai um drago, 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 drago Nossa, que drago bonito No Drac надо valsal lá vai duas horas depois Tá Guilherme, vai Guilherme, segura até você, tá Guilherme, vai Porra time, todo mundo fazendo paro Nossa, cê viu, eu fui correndo, não fui pulando Aconteceu Cacita, moleque Pega, pega, pá, 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 pá Tô tup, pá! Você tem demência? Vai se fudê, mano Pega ele, Pega ele, ai, ai, ai Ah, eu ia matau Ah, eu tô maluco Ele viuça Ai eu ia zoar e apertei nisso Ele é tipo o único brinquedo assim de verdade